E aí, rapazes? Começamos o vídeo pra vocês, hein? Agora, agora, hein? Tô puro, hein? Só que não. Lá na frente tá com uma linha com cerota, né? A minha tá no alto já, mostra pra vocês. Seja pra pegar lá. Tá a minha no alto e subi uma lá. Deixa eu mostrar aqui. Subi uma bem grande, uma lá, um pipão lá. A minha tá lá em cima, lá. Cadê a minha? Cadê a minha que eu tô vendo? Cadê? Se lá está a minha lá. Aí, tem uma bem aqui embaixo, aqui, ó. Vou tirar o combate com ela, hein? Vamos ver o que dá ali. Aqui, ó. Aqui, tem. Vamos ver se dá pra pegar. Aqui. Vamos ver se dá pra buscar lá que tá lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá com uma coisa ali. Pegou, eu acho. Qual a linha aí, pega lá? Tá lá? Eu vou. Você viu pra pegar aí que tá um pouco longe? Lá eu cortei o alto. Pipão longe que tá. Tá pegando ali, ó? Eu vou ver se pegar um pipão. É? Ah, foi boalhado na dele, né? Foi boalhado na dele, aí vá, porque eu já mandei um aí. Esses caras sobem outra, não, é? Não, pode aí. Vamos lá. Os caras estão subindo, eu tô lá embaixo lá. Não sei se dá pra pegar. Fichar amarelo. Andai pra pegar direito. Cadê? Cadê? Um amarelo lá. Subido lá, amarelo. A minha tá lá em cima, lá no final. A minha lá. Vamos ver se nós cortamos o baleiro. A gente dá pra pegar com aquela pipa amarelo. Mandei um ajar, hein? Tiago tá segurando a pipa aqui, hein? Tiago no meu pato. Vamos lá, já mandei uma, vamos ver se eu mandei outra aí. Já tô pegando. Ah, tem que ver. Boa. Uhum. Eu tô pegando, rapaz. Eu tô pegando aqui, eu erguei. Se eu tô pegando a perra direita aí, mas também agora. Valeu. Dá lá aqui. Ah, eu tô pegando a perra direita aí, eu erguei outra aqui. Vai dar o estante aqui. Tordei um e também um reláio. Eu vou erguei outra direita aqui. Eu acho que não. Vai ter lá no alto lá ou mais pra você. Vamos ver. Tá aqui. Vai aqui. Dá aqui os que não marcham pra mim ou não? Vai lá. Será que dá? Vamos lá. Abarrou lá de novo lá. Não se possa de salvar ele aí. . 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 O camarada passou bem na mão aqui, aí foi ele. A levei juntar do carro, tá? Ótimo aí, Renan. Estava na arena, no terreno, com medo de trocar lá. Ele tava no estacionamento, a gente trocado, porque no estacionamento tava muito ruim, né? Vamos ver daqui agora, vamos embora embora. Vamos lá, rapaz, tem envergado, mas a pipa tá de envergado agora. Vamos tirar esse combate aí, gente. Tá de envergado. Vamos cuidar. Veja como subiu rápido. Ah, lá tem galho. Acho que ele tá vindo já. E aí, olha aqui. Ótimo, dá pra ter um combate muito. Dá uma fecha ali, que eu não tô acompanhando pra lá. E aí? A porta tá na arena só no fogo, ó. É, velho. O negócio não é nem tu ganhar, é o negócio prender. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Vai ficar rápido. Vai ficar rápido. Vi a pira casa. Ah. Ah, frileu. A gente tá mexendo na trilha. Tem uma rachada aí, ó. Aí puxei e tô vendo com a vicha. O cara cortou meu dele legal, velho. Viu? Não, rapaz. Eu vou envergar o outro aqui, hein. Tem duas aqui no alto já. Uma lá, outra lá. Eu saí empurruado com a do boy e engalhou dentro da sala. Vamos envergar o outro aqui, hein. Bora, bora. A minha tá subindo aí pra mostrar pra vocês. Tá lá, bora. A minha tá no alto lá, hein. Os caras engalhou um aqui no posto aqui. Bora, bora. A minha tá lá, os caras subindo aí. Tá lá, hein. Bora, bora. Vamos lá, rapaz. Tá vindo aqui já. Então vem aqui. A minha tá lá, hein. A galera gravar aqui, ó. Pegou a linha. Pô, Sampera. Essa afundaria, ué, velho. Afundei errado. Olha aí. O meio rel aí, rapaz. Já arreviou, tá lá. Ele tá vindo aqui novo já em cima da minha, velho. O meio rel já cortou aquela no alto, ó. Vamos ver se os caras tá vindo já aqui, ó. Vamos ver se os caras tá vindo já aqui, ó. Tá um cheiro, hein. A minha que eu saí acompanhando. Então ele puxou, eu saí acompanhando também. Tá um cheiro. Vamos ver se o meu vai mostrar o seu. Então, rapaziada, o vídeo de hoje foi esse aí, hein. A minha tá no alto lá, o Thiago lá. Segurando lá. O Thiago tá segurando aí. Mostrar o poderzão aqui, ó. Tomei rel, tomei rel hoje. Mas cortei aí, vocês viram aí. Tem que ler a linha aí, o link tá na descrição, hein. A minha tá no alto aí, ó. Cortei aí uma aí. Essa aí. Mas os caras vão subir mais não. Então, valeu, rapaz. Até o próximo vídeo, hein. Deixa um like aí, curta bastante, comenta, hein. Vamos junto. Até o próximo vídeo.